Segura ali. Segura ali. Você está tonta também? O papai está tonto. Quanto você vai agora? Não sabe o que escolher. Esse aqui o papai te põe lá. Segura lá. Soltei. Então solta. Onde você vai agora? Oi. Vê se você consegue. Vai, tenta aqui. Ah, você vai aí? Espera aí que eu vou junto. Eu vou junto. Vai que acontece alguma coisa, né? Vai! 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 Oi, Sten! Vai! 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 Vai!